E aí, pessoal? Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série de seminários Understanding Deep Learning. Hoje, sim, naquele esquema de pré-aulas em português para dar um contexto geral para as pessoas da palestra da semana, a gente vai receber a professora Tereza Cristina da Rocha Mendes, que é a professora do IFISC, aqui do nosso campus do São Carlos. Ela é bacharel e mestre de física pela USP e recebeu o doutorado dela em física pela New York University. Hoje ela vai falar um pouco sobre uma introdução à mecânica estatística, que é um tópico que a gente já viu em algumas das pilares anteriores e acho que representa bem essa interseminaridade que a gente está vendo nesse seminário. Acho que deve ser o quarto ou quinto pesquisador que vai falar com a gente que tem esse background em física. Então, acho que nada mais justo que a gente ter agora uma aula um pouco mais focada nessa direção para contextualizar bem. Queria agradecer a professora pela participação e desejar uma boa palestra. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Eu demorei um pouco para entender como que era o espírito do evento de vocês, mas estou achando muito legal, muito bacana. Espero que eu possa contribuir. E, realmente, eu tentei colocar uns exemplos de coisas que são interdisciplinares e para motivar a mecânica estatística. Então, assim, eu vou, deixa eu ver aqui, principalmente falar sobre transições de fase e não só transição de fase, o que é uma transição de fase, por que é importante, por que a gente quer entender, mas um certo tipo de transição de fase, que é o fenômeno crítico, os fenômenos críticos. Então, vamos começar com, explicando, né, por que que eu reservo esse nome, fenômeno crítico, para um certo tipo de transição de fase, por que que ela é incrível, né, e eu quero estudar, e ela é super difícil. Aí, na verdade, tudo que eu vou falar, assim, o início do que eu vou falar, e vocês me falaram, alguém, em algum momento vocês falaram que vocês estavam muito interessados em leis de escala, comportamento de escala, coisas assim, né, então essa já é a pista, o fenômeno crítico vai envolver essa coisa do comportamento de, um comportamento especial com a escala do problema, e tudo que eu vou falar, em princípio, você poderia dar uma descrição que ela é macroscópica. Aí eu vou entrar um pouquinho, falar sobre a diferença entre termodinâmica e mecanica estatística na física, porque, na verdade, é uma diferença histórica, né, em um certo momento, você não conseguia mais fingir que os fluidos, né, gases, líquidos, etc., eles eram contínuos. Então, você precisava pensar que existiam átomos, né, isso mesmo para as pessoas que lá no início até usavam essa descrição, Boltzmann, né, em termos estatísticos, porque eu estou falando de cada entidadezinha, né, cada componente desse sistema, e vendo quais são as possíveis configurações de todos esses elementos, era um pouquinho mal visto, assim, porque, imagina, é óbvio que as coisas são contínuas, né, então, essa dualidade, assim, que dá para você descrever como uma coisa contínua, mas, uma certa hora lá, você precisa ter essa descrição microscópica, eu acho que é muito interessante, e não envolve, assim, não influencia muito o comportamento que a gente está procurando, mas influencia bastante o estudo. Então, como que eu vou fazer contas? Como que eu vou chegar num modelo que depois reproduz o que eu quero estudar, dessa transição de fase aí especial que é o fenômeno crítico? Especialmente o fenômeno crítico, outras também, né? E aí que entra, né, a mecânica estatística, o que que é, porque que ela é maravilhosa, se eu tivesse tido mais tempo, eu ia colocar mais slides, coloca lá, sei lá o quê, o famoso túmulo do Boltzmann, mas eu não fiz. Eu vou só falar, e quem tiver, eu vou falar agora, e quem tiver interesse, porque é um pessoal que também vai assistir depois, eu não sei, pode estar ou fazendo ainda graduação no início, né, e está talvez fazendo física, mas ainda não chegou nessa parte mecânica estatística, é mais para o final do curso, quem tiver interesse geral e tal, vai achar, tem Wikipedia, tem um monte de coisa, mas tem um livro-texto muito legal que eu vou mencionar, porque, em princípio, ele não tem, assim, uma grande pré-requisito, você pode pegar para ler, e aí o que tiver lá dentro, que é o livro do professor Salinas, Salinas é um professor do Instituto de Física de São Paulo, foi meu professor na graduação e na pós-graduação, ele tem um livro chamado, sei lá, Mecânica Estativa, deve estar aqui na minha, na minha estante, mas não estou vendo, mas ele é um livro da EDUSP, e é um livro legal de saber que é um livro brasileiro, né, em português, que já foi traduzido para outras línguas, uma vez teve um estudante que vinha da Argentina, e ele estudou pelo livro do Salinas, então, um livro-texto clássico, assim, de curso, e tanto da graduação como da pós-graduação, porque, para o final, ele tem bem mais detalhado, então, quem quiser saber o que é Mecânica Estatística, começando bem do início, sabe, da estatística, das, como é que fala, jogar moedas e tal, esse livro, Mecânica Estatística do Salinas, e depois vai indo até o final, até os seus nomes críticos, e o que eu for falar hoje, que eu vou falar, Mecânica Estatística, você escreve a partir, né, de cada átomo, sei lá, de molécula, de cada componente microscópico do seu sistema, você escreve as possíveis configurações, e faz contas, as contas, em geral, são muito difíceis, então, eu vou dar, aí, acho que eu coloquei aqui a próxima coisa, exemplos? Exemplos? Os exemplos que eu vou dar são com cálculo computacional, é com simulação de Monte Carlo, mas existem, né, casos em que você consegue fazer essa conta com lápis, e eles estão nesse livro aí, tá bom? Bom, então, esse é mais ou menos o plano, eu espero não falar muito tempo, que nem combinei com eles, uma meia hora, sei lá, 40 minutos, qualquer coisa, quem tiver dúvidas, me interrompa, né, e quem quiser me encontrar depois, eu coloquei lá, tem um site, tem meu e-mail lá, procura, né, o IFIS, Instituto de Física São Carlos, e o meu nome, Tereza Cristina da Rocha Mendes, mas em geral, uso só Tereza Mendes, é o que eu pus aí embaixo, dá para me achar, assim. Bom, então, e eu espero que vocês estão vendo o meu mouse, então, o que que é uma transição de fase? Aí não coube, aqui eu nem escrevi transição de fase e fenômenos críticos, mas fase é um estado de aglomeração, né, então aí todo mundo já viu isso, sei lá, né, as fases da água, e o que que é uma transição de fase? Todo dia você faz uma transição de fase, você, como eu, você acorda, você faz, você ferve água na panela para fazer o café, né, mesmo que seja outros, e se você não fizer dessa forma, você fizer de outra, vai ter a ver com uma outra fenômeno que eu já vou falar já já, que é a perpolação, né, para fazer o café. Mas para ferver a água, a gente está acostumadíssima, isso é uma transição, porque é líquido, e quando que é estar fervendo? É quando começa a virar vapor, né, quando começa você ver gás saindo, sai fumaça e sai, a água vai diminuindo, porque a parte líquida está virando a parte gasosa. Então, as fases, e aí eu sei o que que é, né, qual que é a diferença do líquido para o gás? Bom, o líquido é mais pressionado, né, ele tem mais densidade, a densidade dele é maior, o líquido não tem forma, né, mas ele tem volume fixo, e o gás não, se eu soltar ele expande. Então, cada estado de aglomeração, cada fase, cada densidade, né, que está associada com maior, menor densidade e tal, tem um comportamento diferente. Eu não coloquei aqui, mas tem a fase sólida, a fase sólida ela é realmente estruturada, tem sólidos que são cristalinos, que vão ter uma estrutura muito simétrica, etc. Mas eu entendo como que eu passo de uma fase para outra e tal, numa coisa que é o diagrama de fase. Então, esse aqui é o diagrama de fase, por excelência, tem maneiras de olhar em outras coisas, tem opressão por volume, não sei quem já viu, que é um negócio que faz uma curvinha aqui assim, mas esse aqui é o principal para olhar como que eu passo de uma fase para outra, e como que eu passo de uma fase para outra, que é a transição de fase, está aqui. Então, o que eu fiz hoje de manhã, que é ferver a água, está aqui, porque eu estou numa panela, né, aberta, então eu estou com a pressão constante, a pressão que está aqui constante, então eu vou me movimentar na direção horizontal, então eu pego uma pressão fixa aqui, eu peguei minha água que estava aqui, que era líquido, e fui aumentando a temperatura, né, porque eu liguei, foi ficando quente, aí uma hora pronto, chegou na temperatura de transição. Aí o que acontece na temperatura de transição, né, não vai mais aumentar a temperatura, eu estou dando calor, porque a minha panela ali está dando calor, estou gastando gás, que custa 100 reais por bujão agora, né, e ela vai passar do estado líquido para o estado gás, e é um pontinho aqui no meu diagrama, mas é um pontinho porque é o diagrama de pressão por temperatura, se fosse um diagrama de volume ou de densidade, ia ser um espação grande, né, porque imagina, a densidade do líquido é grande, eu vou passar para a densidade do gás, que vai ser muito menor, ou seja, o volume ocupado era pequeno, vai ser um volume muito grande, né, então teria que ter uma coisa, então cada vez que eu faço transição de fase, eu estou cortando essa linha aqui, e tem envolvido uma mudança estrutural muito grande do sistema físico, então se eu estivesse passando, por exemplo, poderia pensar a mesma coisa, do sólido para o líquido aumentando a temperatura, eu ia estar quebrando as ligações, ia quebrar toda a estrutura dele, que é sólida e tal, para virar uma coisa sem estrutura líquida, que escoa, flui, etc. Então essas mudanças estruturais, eu preciso dar energia para quebrar ligações, para quebrar a estrutura, mudar a estrutura. Então é por isso aqui que eu vou dar bastante calor aqui, vou investir energia e tal, mas nada parece mudar muito, demora para mudar, né, então estava antes dando, dentro da própria fase, estava dando energia e estava aumentando a temperatura, chega aqui, para, então se eu tivesse um relógio, eu ia estar vindo, 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 grudo aqui, fico aqui e depois passo. Por quê? Porque isso aqui envolve calor latente, né, que é o calor que eu dou para quebrar essas estruturas e envolve uma mudança na estrutura do sistema. À medida que eu vou subindo aqui nessa temperatura e pressão, eu vou chegando aqui nesse ponto vermelho, tá, que é o ponto crítico, tá bom? Eu não sei quanto que vocês querem que eu fale mais aqui sobre esse diagrama, mas poderia falar muito aqui, por exemplo, poderia perguntar aí se eu dar água ou não? Alguém sabe responder, tá? Porque aqui, né, eu fiz, eu fui na horizontal, significa que eu fiz uma pressão fixa e foi levantando a temperatura, podia ter feito o contrário, poderia levantar, ficar com a temperatura fixa e aumentando a pressão, né, então vou comprimindo o gás até ele liquidificar. Então aí vai ter uma mudança de fase, mas por, com temperatura e aumentando a pressão. Se for a água, o que a gente sabe é que ela tem uma coisa anômala lá, que tem um intervalo entre 0 e 4 graus, que tem a dilatação anômala da água, que ela é um diferente dos outros, dos outros substâncias, que se eu, a parte sólida dela ocupa mais volume do que a parte líquida, isso é meio anômago, isso é bastante anômago, e ela é um dos únicos, né, materiais que a parte sólida flutua na parte líquida, porque tem densidade menor. Então, eu, e aqui eu acho que eu não fiz nenhum nem outro, então não dá nem muito para ver, se eu aumentar a pressão com a temperatura constante, o líquido, o líquido vira sólido, que seria o que eu imaginaria, não dá para ver direito o que eu fiz aqui, né, então, em geral, é assim, o líquido vira sólido, em geral é um Y, né, e para a água é uma coisa que tem um braço que vai um pouco para esse lado. Enfim, o diagrama de fase é muito interessante, depois tem muitas fases sólidas, tem um monte de coisa interessante aqui. Então, a água, a gente toma coisa com gelo, o gelo está flutuando porque ela tem essa coisa anômalo, as pessoas patinam, né, patinar no gelo, você faz a pressão, o sólido vira líquido, que é o contrário. Então, é, porque tem maior densidade o líquido do que o sólido nessa, nessa, em volta do zero grau. Enfim, tudo é muito interessante, mas o que eu gostaria de dizer é que o diagrama de fase inteiro, ele não é igualmente difícil de estudar. Esse ponto crítico aqui, para a física, ele tem uma coisa, uma característica especial, eu estou vendo aqui, isso é uma figura muito antiga que eu tinha, o programa de gráfico que eu tinha era uma porcaria, eu tinha que pôr o símbolo, o aceito aqui com a mão e aqui que está bem grande, eu estou vendo que eu nem colei direito. Enfim, esse ponto crítico é quando, aí eu vou vindo aqui e tal, né, o calor latente, a coisa que eu preciso dar, mas depende de onde que eu torno esse diagrama de fase. Então, à medida que eu chego cada vez mais próximo desse ponto crítico aqui, e vejo até aqui a linha, essa linha de divisão das duas fases acaba, tá? Então, essa transição de fase, que é a que eu fiz hoje de manhã para tomar o café, que é com calor latente, que eu estou dando e tal, para mudar a estrutura do material, para virar do sistema, para virar de uma fase para outra, vai ficando cada vez menor esse calor latente, vai ficando cada vez mais parecida a fase líquida com a fase gás, e uma hora acaba essa linha, né? Significa que daqui para frente não tem diferença entre as duas fases, eu posso inclusive fazer um processo aí, né, que eu saio da fase e vou para outra sem calor latente nenhum, eu passei por aqui, por fora, e não cruzei essa linha. Esse tipo de transição de fase é chamada transição de fase de primeira ordem, né, e é uma transição de fase bem pesada, assim, realmente tem uma mudança enorme de uma fase para outra. Quando eu chego aqui, eu conseguiria passar, né, de líquido para gás, e a fase líquido da fase gás já nem faz, em geral as pessoas chamam isso aqui é vapor e depois daqui para frente é gás, né, o gás ideal, ele nunca solidifica, ele nunca condensa, né, então, quando condensa realmente é porque eu estou levando em conta que tem atração entre as moléculas e tal, é muito, é muito diferente o aspecto físico prático, mas também tem uma coisa aqui nessa transição de fase que faz com que ela seja simples de descrever, se você quiser, mas muito difícil de estudar com os métodos da mecânica estatística usual, né, e da termodinâmica, que é a maneira macroscópica de estudar. Então, o ponto crítico, o que acontece no ponto crítico é que eu não vou precisar mais da calor latente, eu passo do líquido para o gás, as fases são muito parecidas, e o que acontece aqui, e essa questão do ponto crítico, ela foi aparecendo em vários outros sistemas, é que o meu sistema físico, ele sofre uma transformação bizarra, que ele perde a escala. Perder a escala é uma coisa que, para quem faz física, deveria ser assustador, porque tudo que a gente faz, e tudo que é do mundo real, no final das contas, a gente acaba fazendo por métodos aproximados, você fala, ah, qual que é a escala relevante do problema, ah, qual que é, então imagina uma parte do, quando chega nesse ponto, que os, ah, essa interação que está aqui é entre cada molécula com as moléculas vizinhas, as mais próximas, não com as mais longe, e tal. De repente, todas as escalas do problema ficam igualmente importantes, tá? Então isso aqui foi percebido pela primeira vez em fluidos e tal, no início do século XX, que você tem a opalescência crítica, tem uma certa condição aqui, que é o ponto crítico, que você vê o fluido, ele fica totalmente opaco, ele consegue espalhar, né, a luz em todos os comprimentos de onda, então fica uma coisa branca. Para outros materiais, isso se manifesta de outras formas, mas é uma coisa, por exemplo, né, o, diz, tá, eu não tenho muito conhecimento de materiais, mas o leite é branco, porque ele não tem um tamanho, as moléculas de gordura do leite tem de todos os tamanhos, então não tem uma escala fixa e ele fica impenetrável pela luz, ele tem esse aspecto branco, porque de certa forma também ele não tem uma escala muito fixa. A nuvem é branca, porque ali você tem um vapor saturado, etc, e você tem lá também diferentes tamanhos contribuindo para o espalhamento de luz, e é uma coisa interessante de perceber, isso acontece em vários sistemas, que eu tenho esse ponto que ele é diferente, né, mas depois, aos poucos, você vai comparando os sistemas, você vai vendo que algumas coisas desses sistemas são idênticas nesse comportamento, eu vou mostrar, que é a tal de comportamento de escala, tá, então, assim, não ter uma escala fixa chama-se uma invariância de escala, e isso dá um comportamento que talvez até agora as pessoas que estão falando, né, sobre interdisciplinaridade, sistemas complexos eram um termo muito, muito em moda, sei lá, a partir dos anos 90, não sei hoje em dia como que é o termo para um comportamento que aparece idêntico em sistemas totalmente diferentes, mas a perda de escala, ela dá origem a leis que vão com potências. Então, esse comportamento com leis de potência, que você identifica, que é o que você tem depois por trás de sistemas do tipo fractal, né, ele é muito incômodo para você estudar fisicamente, né, porque a lei de potência significa que eu não tenho um comprimento característico, e eu não tenho um comprimento característico, em geral, meus métodos para estudar de física, eles todos falham, tá, então é uma coisa muito simples, porque uma lei de potência, a coisa mais simples que tem para eu descrever, é muito fácil eu modelar e falar, ah, tenta uma lei de potência e dá certo, mas é muito difícil eu chegar nesse comportamento começando pelas minhas equações, muitas vezes eu nem vou conseguir colocar equações para chegar no comportamento, mas estudar esse comportamento é de interesse geral, em alguns casos eu consigo, então vou falar desses casos. Então, estamos indo historicamente, estamos no início do século XX, isso aí é uma coisa que você percebe no fluido, né, que é o sólido, líquido, gás, você percebe e é difícil de estudar, aquele diagrama de fase lá, né, para sistemas reais, ele é complicado, aquela linha, a linha de transição de fase de primeira ordem que eu falei, que é aquela lá, ela é torta, não tem uma grande simetria, né, onde eu consigo fazer a mesma análise e procurar por ponto crítico e dá as mesmas características e é muito mais simétrico, é no ferromagnetismo. Aí também não sei quanto que isso aí interessa para vocês como sistema, mas é o protótipo, né, de um sistema, e aí, esse jargão também é usado, com quebra espontânea de simetria. Então, quando eu ponho um ímã e gruda na geladeira, alguma coisa muito louca está acontecendo aqui, porque eu sei que existem, né, magnetinhos na matéria, que tem a ver com os spins, e são coisas que se orientam magneticamente. Então, se eu colocar um campo magnético, o material vai ficar magnetizado, mas, em geral, o que ele fica magnetizado é proporcional ao campo que eu estou aplicando. Quando eu tiro o campo, ele não fica mais magnetizado, a não ser que ele seja um material desse tipo ferro magnético, que é o tipo do ímã. Então, é um material que ele possui uma orientação interna, porque os spins, em geral, eles vão, para eles tanto faz para onde eles estão apontando, e, se eu colocar um campo, eles vão seguir o campo, mas, se eu tirar, eles ficam aleatórios. Então, existe um material que mantém a magnetização. Isso eu chamo de magnetização espontânea, né, e ela vai diminuindo com a temperatura, tá? Então, se eu estiver numa temperatura abaixo desse ponto vermelho, que é a temperatura crítica, eu tenho a magnetização espontânea, eu teria a fase, por exemplo, tá, mas, obviamente, que eu tenho em todas as direções, mas, pensa que eu poderia estar todos os spins orientados para cima, ou todos para baixo, todos, não precisa ser todos, eu tenho uma prevalência para cima e para baixo, e, por enquanto, eu não estou falando que são spins, que são pedacinhos de magnetização. O material está magnetizado com uma magnetização positiva ou negativa, eu tenho essa barreira de fases aqui, isso aqui é parecido com o líquido gás, né, e o que diferencia aqui é a magnetização, né, e se eu colocasse isso aqui é como que o sistema escolhe que fase que ele vai estar, eu colocando um campo externo. Então, esse H é o campo magnético externo, tem essa linha aqui, é o equivalente da pressão, tem a temperatura, tem a temperatura crítica, aqui vai acontecer o análogo, né, do que acontece lá, que é o fim da linha líquido gás, então vai o fim, essa magnetização espontânea vai ficando cada vez menor, é o fim da diferença entre as duas fases, daqui para frente eu tenho, né, se eu não tiver um campo externo, o material não tem magnetização coletiva, tá? Então, no campo zero, e se eu pegar, preparei e estar nessa fase, por exemplo, positiva, à medida que eu vou aumentando a temperatura, então se eu cozinhasse um imã, ele vai ficando menos magnetizado, até uma hora que não tem mais diferença, não tem mais magnetização, e esse aqui é o ponto crítico, esse TC aqui é a temperatura do ponto crítico, sei lá, mas é a temperatura de Curie, e o Curie é o marido da Maria, o Pierre, ele estudava isso daí antes, não sei quem de vocês assistiu o filme lá, o Radio Echo, recentemente, é muito legal, ele aparece lá, mas dá para ver que ele fazia pesquisas antes, essa era a pesquisa que ele fazia antes de conhecer ela, eu acho, tá bom? Mas o magneto é muito mais simples de entender, então, eu vou querer descrever, o que acontece aqui é a mesma coisa, é um ponto crítico, essa transição de fase, da fase, abaixa as temperaturas para alta, a temperatura passa por um ponto crítico, é a mesma coisa que para o fluido, mas o magneto é mais fácil de estudar, né? Então, pronto, essa é a descrição do que acontece na natureza, e o que eu falei lá, esse comportamento, então, quando você está fazendo essa transição, de uma fase para a outra, mas, na verdade, as duas fases são muito parecidas, eu estou ali naquele, nessa vizinhança do ponto crítico, e eu olho o que acontece, à medida que eu chego, por exemplo, digamos que eu estou lá no horizontal, estou com a pressão fixa, e vou passar pelo ponto crítico, e eu vou chamar a temperatura crítica, que é o T crítico, ou o T de Quirri, como TC, eu vou dar um jeito de medir a minha distância, é o quão perto eu estou do ponto crítico, isso eu vou chamar desse Tzinho, chama temperatura reduzida, então, tudo acontece, essa perda de escala, o sistema fica, né, surta, sei lá, perde as propriedades dele, que ele tinha, né, não é que o sistema é um, ah, construiu um sistema sem escala, isso daí que eu estou falando é historicamente, historicamente, percebeu-se que a água, outros, outros fluidos, os magnetos, outros sistemas, tem um diagrama de fase, nesse diagrama de fase, tem um ponto, que é o final da linha de transição, né, que é o ponto crítico, depois, né, sei lá, como eu falei, no final dos anos, dos anos 90 e tal, começou-se a perceber que esse comportamento crítico, ele é muito comum, tem coisas que você vê que estão organizadas dessa forma aí, sem escala, mas tem sistemas que são programadamente críticos, você tenta tirar isso da região crítica, eles voltam, né, então, a criticalidade é auto-organizada, então, tem o sistema lá das pilhas de areia e tal, você vê que é um sistema que ele está sempre crítico, né, então, não é um pontinho só no diagrama inteiro, então, não é que a gente, e essa transição de fase, fenômenos críticos é uma área da física, né, então, o pessoal está estudando, tem um diagrama de fase inteira, está investindo a vida inteira para estudar um pontinho, só é meio, é meio triste, então, você pensa que não, tem um monte de sistemas que são, a natureza deles é ser crítica, o que é ser crítico? Então, para o, e a linguagem que eu vou usar sempre é a de magnetização, tá, porque, como eu falei, é mais simples de estudar, é onde você tem exemplos que você realmente mostra, que você consegue reproduzir, entender esse comportamento crítico, que é a invariência de escala, é o seguinte, tudo que é importante, tudo que eu gostaria de medir e saber, as funções-resposta, principalmente, que são derivadas segundas dos potenciais termodinâmicos dos sistemas, elas vão ser divergentes no ponto crítico, é por isso que perde a escala. Coisas que, em geral, dependem da escala, então, vamos por partes, né, o parâmetro de ordem é aquilo que me diz de que lado que eu estou da curva, eu estou acima do ponto crítico ou abaixo do ponto crítico, quando eu estou abaixo eu tenho diferença de fases, né, tenho uma organização diferente nas duas, eu tenho diferença de densidade, se eu sou do líquido e do gás, e acima não, acima eu tenho essa organização zero. Então, o parâmetro de ordem é uma coisa que diz, eu estou na fase ordenada, né, que eu tenho uma preferência de uma direção preferencial no meu sistema, ou estou na fase desordenada, fase, sei lá, aleatória, como quiser chamar. Então, como que esse, e está indo para zero, né, então a organização, aquela que está virando e indo para zero, como que ela está indo para zero? Aí, como eu falei, se for próximo do ponto crítico, tudo vai ter esse comportamento com lei de potência, então o que fica importante é saber com que expoente que o M está indo a zero, onde isso aqui é o módulo da temperatura reduzida. Então, isso é a temperatura real, estou me aproximando da temperatura crítica, então esse Tzinho, né, a temperatura reduzida está indo para zero e a magnetização está indo para zero com esse expoente aqui. Aí, eu fiz esse trabalho de pintar cada expoente com uma cor, né, porque, então aqui, eu já, quando eu fiz essa coisa reduzida, eu dividi pela temperatura, eu estou criando uma coisa que é mais abstrata, né, então, digamos que o magneto lá, a temperatura crítica dele é altíssima, aí tem um outro sistema que a temperatura é menor, então aqui não interessa qual temperatura, interessa quão longe eu estou em relação à própria temperatura, então é uma coisa que não tem dimensão, né, e ela me diz o quanto que eu estou perto desse ponto crítico. Então, a magnetização, ter esse comportamentinho com um certo expoente, eu vou medir, vou anotar o expoente e depois vou ficar pensando, será que eu conseguiria, né, usar as equações do sistema de calcular esse expoente, esse expoente está me dizendo o quê? Isso aqui é a magnetização, que é o parâmetro de ordem, né, as outras coisas, né, a suscetibilidade, que é o quanto que a magnetização varia quando eu aplico um campo, né, então, em geral, tem uma suscetibilidade finita, eu vou colocar, vou aumentando o campo, a magnetização vai virando mais na direção do campo e eu tenho essa medida que é a suscetibilidade magnética. De repente, no ponto crítico, ela dispara. Então, o Tzinho está indo para zero, isso aqui é um expoente negativo. Então, é um infinito, vai para infinito. O calor específico é quanta energia que eu teria que dar para subir a temperatura, fica louco também, né, então, isso aqui é muito bonito, então, os gráficos são umas curvas, parece uma torre, um negócio explodindo, indo para infinito. E essa daqui parece que é uma grandeza, porque isso aqui eu entendo o que é, o calor específico, tem a ver com quanto a energia tem que dar para mudar a temperatura, parâmetro de ordem, a magnetização, o que me diz quanto que ele está alinhado, ou qual que é a diferença entre uma fase e a outra, tudo bem, suscetibilidade, como que ele reage, se fosse um fluido, seria compressibilidade, quanta pressão que eu tenho que dar para variar o volume. Então, quando o sistema perde a escala, eu dou uma pequena variação de pressão, ele varia enorme de volume, então, o sistema realmente fica bem doido, e o comprimento de correlação, eu não consigo, assim, entender muito bem daqui, mas pensa que isso aqui é realmente a escala relevante, já, desculpa, eu devia ter tirado as notificações, a escala relevante, o comprimento típico, dispara, some, então, todos são igualmente importantes. O comprimento de correlação, eu consigo definir, mas aí eu vou ter que pensar, realmente, em pedaços microscópicos do sistema. Como que um pedacinho do sistema está relacionado com outro pedacinho do sistema a uma distância X. Isso daí, até por causalidade, é óbvio que um pedaço não pode estar relacionado com uma coisa que está infinitamente longe, não teria nem como eles conversarem, tá? É uma coisa que decai, que decai exponencialmente, é o que eu imagino, o que eu observo nos sistemas. Quando eu estiver indo perto do ponto crítico, esse comprimento de correlação diverge, vai para infinito, significa que não decai mais exponencialmente. Então, vai continuar decaindo, mas vai ser um outro tipo de decaimento, vai decair com uma potencinha da distância, tá? Mas não mais exponencialmente, porque o comprimento de correlação ficou infinito, tá? Isso aqui, eu estou falando para Magnets, mas isso aqui é o linguagem, é o dicionário de fenômenos críticos quaisquer. Eu só vou ter que fazer sempre um dicionário, quem que é a sua assertividade, quem que é o seu parâmetro de ordem. Quando você está estudando uma transição, que você consegue identificar o parâmetro de ordem, em geral, é uma coisa, por isso que eu falei que o ferromagnetismo era o exemplo de quebra espontânea de simetria. Isso aí tem a ver com estudos do Curie também, eu acho que tem a ver com uma coisa que ele achava que estava errada. Então, se as equações, sei lá, modelar, como eu descrevo o meu sistema, tem uma certa simetria, então, a função energia lá, a Hamiltoniana, uma descrição, da física, eu tenho uma função que descreve como que é o comportamento internergético do sistema, se ela tiver uma simetria, essa simetria está lá nas contas e tal, mas ela pode ser quebrada, ela pode se chamar quebra espontânea de simetria. Então, quando eu for pensar na interação lá das partes, dos spins do meu sistema, eles não têm, dentro deles, nenhuma direção preferencial, não vai ter que, eles preferem olhar para cima, apontar para cima, mas, de repente, eu observo na natureza e quebrou-se a simetria. O parâmetro de ordem é o que mede essa quebra de simetria, se não tivesse realmente preferência, a manifestação deveria ser zero. Professora, pode falar. Apareceu uma dúvida aqui no chat, mais importante, por isso que eu estou passando de tempo, pode falar. Apareceu uma dúvida aqui no chat, que é, no caso do magnetismo, esse T é proporcional à distância até o ponto crítico, que seria essa distância do T menos o ponto dividido ali. No caso das fases da água, seria a distância até o ponto crítico andando pela fronteira? Acho que é isso que a pessoa quer dizer, seguindo aquele caminho. Não, no caso do fluido seria a mesma coisa, seria a temperatura, porque aí eu tenho que pensar, em geral, você fala os campos. Então, eu vou ter um outro slide lá que acho que vai ficar mais claro. mas a distância do ponto crítico é a distância dos parâmetros. Deixa eu voltar, vai ver se eu consigo voltar fazendo coisas perigosas. Então, para eu me movimentar aqui no diagrama de fase, para eu ir para lá e para cá, eu vou mudando essas coisinhas, que são os parâmetros do sistema, pressão e temperatura. Então, eu penso nesses carinhas como as, como é que fala aí, as torneirinhas, os botões que eu viro para me mover e a, como é que você falou aí, a densidade, essas coisas são medidas, são coisas que eu observo, são os observáveis. Então, em mecânica estatística e termodinâmica tem esse jargão, que são os parâmetros, né, e os observáveis. Em geral, isso aí é muito bem definido, tem situações que não. Mas, então, para um fluido também, eu olharia quanto, quão longe ou quão perto que eu estou por aqui pela, pela, pela temperatura, uma temperatura igualzinha. O que eu não tenho, o que eu teria que fazer a conexão é entre o campo externo, o campo magnético aplicado e o campo aplicado no fluido, no caso, então, é a pressão. E aí, o parâmetro de ordem é a diferença de densidades. Eu consigo fazer, mas eu tenho um gráfico aqui para mostrar isso. Então, esse aqui, eu acho que é o mais importante para dizer o que é uma invariência de escala. Nem sei o que eu pus mais aqui. E esses expoentes, isso aqui que é chocante, foi percebida, essa figura aí, é uma figura experimental, eu acho que é de 1930 e pouco, o, 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 o experimenta tal que fez isso aí. Isso aqui é chocante, porque ele pegou muitos gases, isso aqui são gases nobres, né, gases que não, que não deve ser muito fácil de ver essa transição. Eles, é, à medida que você se aproxima do ponto crítico e olha aquele expoente, o expoente está marcado aqui para, para os pontos, vai, para diferentes gases, se eu fizer aquela coisa de, de reescalar, né, com, com as densidades, nos casos, isso aqui tem a ver com densidade, a temperatura, para os vários gases, eles caem todos numa curva, né, então, isso é o que é chamado de universalidade, eu tenho esse, esse comportamento que os expoentes críticos, não só, olha que louco, né, não só a descrição, porque isso aqui, não sei quem está acostumado a ver, mas uma, uma expressão física, né, para alguma coisa, é uma coisa longa, é um seno de alguma coisa, com o exponencial de uma outra coisa, com o log, com o que é uma coisa grande. Imagina que isso aqui virou T alfa, menos alfa. Então, é uma descrição muito simples, e tudo se reduz, depois que eu conseguir achar, né, esses valores, e escalar, né, normalizar, escrever em termos dessas, dessas, temperatura reduzida, que não tem, não tem dimensões, tudo que importa são esses expoentes. Imagina se esses expoentes forem os mesmos para todas as substâncias. Aí eu vou ficar com mais raiva ainda que eu não consigo calcular esses expoentes, né, eu quero calcular os expoentes, e eu quero entender por que que eu tenho, aí, se você pensar naquilo que eu falei, né, que é, perde a dimensão, perde a escala, não é tão estranho assim que os, os sistemas se comportem da mesma forma, porque aí significa que detalhes, os detalhes de como que as coisas são microscópicas ali, por perto, essa interação é com, nessa direção, com os vizinhos mais próximos, não, não deve importar muito, deve importar só coisas bem genéricas de cada sistema, para eu ter o cálculo dos expoentes críticos. Então, por um lado, é muito difícil de calcular, por outro, quando eu calcular, eu vou calcular por uma classe, então chama classes de universalidade, são classes, então não são todos os sistemas que têm os mesmos, mas são classes grandes de sistemas, chamam classes de universalidade, que vão cair na mesma curva, significa que elas estão se comportando aqui, a magnetização, aqui a diferença das densidades de fluido, estão se comportando da mesma, com o mesmo comportamento aqui de, ou seja, tem o mesmo expoente crítico beta. Bom, aqui eu estou dando, eu estou dando uns exemplos de outros sistemas, e eu não podia deixar de falar, né, eu agradeço muito o convite, mas esse aqui tem a ver com o que eu trabalho, eu trabalho com física de partículas, a gente usa, né, a ferramenta, a teoria quântica de campos, a teoria quântica de campos é muito parecida com a mecânica de estatística, e você também descreve as coisas microscopicamente, que são os campos, mas aí o microscópico, no caso, são os pontos do espaço-tempo que vão ter a possibilidade de criar e destruir partículas. E aí você tem, né, comportamentos críticos, que são mais sutis, mas em particular você tem um comportamento com a temperatura, uma transição de fase, que são as transições de fase cosmológicas. Em particular, a que tem a ver com o meu trabalho é a transição em que você, na verdade, a transição acontece daqui para cá, tá, direita para a esquerda, cosmologicamente, você não tinha partícula, porque também não sei quanto que as pessoas sabem, mas as nossas partículas que nos formam o nosso núcleo, próton e o nêutron, eles não são partículas elementares, eles são feitos de parques, né. E aí tem a teoria quântica de campos que descreve o comportamento dos parques e não tem, assim, por que eu não, isso é um problema, né, no nosso mundo de hoje em dia, eles não são livres. Então, os quartos estão sempre presos dentro dos prótons e dos nêutrons, mas cosmologicamente tinha uma fase que eles estavam livres e depois teve a condensação. Então, essa transição de fase, que tipo de transição que é, ela tem um fenômeno crítico associado ou não e tal, então são coisas que são de interesse para a física de partículas, tem outras também, mas essa é uma delas, transição de fase. E tem um tipo de transição de fase que eu queria falar, que aí eu falei, né, quem fez café também, que a transição de fase percolação é uma coisa muito interessante e aí nada é tão interdisciplinar como uma coisa tão abstrata, quanto percolação. Percolação é um fenômeno geométrico em que eu pergunto se eu consigo ligar, né, pegar um cluster, né, um conjunto e de um lado para o outro do sistema andando, né, se fosse tábuas em cima d'água, eu consigo andar daqui para aqui só passando por pontos preenchidos dessa rede. Quando eu conseguir fazer isso, por exemplo, se você está fazendo o café passar pelo pó de café, para a água passar pelo pó de café, ele só começa a pingar do outro lado quando você conseguiu molhar um caminho fixo, né. Isso é muito usado, foi muito usado numa certa época aí quando começaram a perceber esses fenômenos, estudar e tal, para prospecção de petróleo. Então, essas ligações aqui, se tiverem abertas, ou a porosidade de uma rocha te diz se vai ser fácil sair petróleo por lá ou não, isso daqui é uma coisa que não parece, mas é exatamente igual ao ferromagnetismo e se eu fosse olhar, né, a transição dos fluidos, que é, eu vou aumentando a probabilidade de estar preenchida essas bolinhas, se eu tiver P, a probabilidade de estar pintadinho e um menos P de estar despintadinho, quando eu for aumentando, aumenta a chance de eu ter um cluster, chama cluster infinito, né, mas de ter um cluster percolante. Aqui, o preenchido é escuro e o não preenchido é branco, então não tem diferença entre o vermelho e o azul, só que o cluster percolante foi pintado de azul, tá. Essa transição aqui, aí a transição, quem que é a temperatura, o que que é estar próximo do ponto crítico, como é que eu vou escalar e tal, isso daqui é a probabilidade de estar ocupado, então essa probabilidadinha de ocupação é crítica ou não crítica, eu tenho que procurar o ponto crítico aqui, tá, mas tem a mesma coisa e eu tenho expoentes que depois eu vou associar a classes de universalidade também, tem a percolação geométrica, simples, e tem a propriedade de percolação que eu gostaria de associar a transições físicas, então aquela transição do ferromagnetismo, aí a gente vai olhar aqui porque eu trouxe como exemplo, não sei quem conhece também, mas esse é o modelo mais simples que tem na física, sei lá, vocês vão ver, ele é super simples, por outro lado, ele é extremamente difícil de trabalhar com ele, tirar os resultados que a gente gostaria, então ele tem um ponto crítico, o modelo de easy, e só que você não consegue, você só consegue resolver ele exatamente, fazer as contas usando toda a parafernália da mecanistatística para um sistema de duas dimensões, então um de três dimensões que seria do mundo real para descrever ferromagnetos e tal, porque que os instintos ficam alinhadinhos, eu não sei fazer, exatamente, então eu uso, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, que é a simulação numérica, mas seria muito interessante, né, eu finalmente conseguir resolver um ferromagneto de três dimensões, só que na verdade o modelo de easy, é um modelo, é proposto como modelo, é um modelo muito simplão, ele não escreve direito de ferromagnetismo, mas sabe o que ele descreve? A curva do Guggenheim, ele descreve os fluidos, então a universalidade é uma coisa tão chocante, tão forte, que um modelo que foi proposto para imãs, para ferromagnetismo, descreve a transição líquido-gás para fluidos, tá, e aí eu tenho que fazer associações, o que você chama de spin para cima e spin para baixo, eu chamo de quadradinho preenchido ou não, aí isso tem a ver com a densidade, então eu consigo fazer conexões, às vezes as conexões são toscas, sabe, mas dá certo, porque a universalidade me fala isso, eu vou poder errar os detalhes do sistema e vou chegar no mesmo comportamento crítico, no mesmo comportamento universal, que é aquele expoente que me dá como que o sistema fica louco, como que as funções respostam, como que as coisas que têm a ver com flutuações do sistema, as flutuações do sistema disparam, como que elas ficam loucas à medida que eu me aproximo do ponto crítico, então parece tudo louco, mas não é, porque tem um expoentezinho muito bem definido que me dá esse comportamento, tá, então, isso aqui, eu gostaria de associar esses, esses clusters aqui com os clusters de magnetização, porque quando eu olho microscopicamente, eu vou ter ilhas, né, com spins para cima, spins para baixo, eu gostaria de associar clusters físicos, de spins, sei lá, com essa propriedade de percolação, então isso aí foi um problema muito antigo, 1940 e tal, o pessoal gastou muito tempo para tentar descrever isso, e só foi descrito depois, nos anos 70, e tem a ver com os métodos de Monte Carlo, que eu uso também, mas a resposta é que você tem que fazer uma percolação que a probabilidade de conectar ou não pontinhos tem a ver com a temperatura, e como que ela vai com a temperatura tem que ser uma coisa assim, e aí você consegue fazer um novo modelo de percolação que é físico, então quando existe percolação, eu passei pelo ponto crítico, tá, quando existe pela primeira vez, tá, aí depois, eu vou aumentando, aumentando, não tem, né, tem só coisas ligadas, mas elas não estão formando filamentos, a primeira vez que formam filamento, aí eu estou nessa, nessa probabilidade crítica, aí para frente, se eu aumentar, vai ter cada vez mais, vai percolar cada vez mais, tá, mas então é o, é o primeiro cluster percolante, o primeiro ponto de percolação. Então, assim, isso aí foi só para dar uma ideia de como coisas tão diferentes, né, no final tem o mesmo comportamento físico, isso aqui é uma simulação numérica para mostrar, então, aquele gráfico da magnetização que está indo para zero, isso aqui é o cluster percolante, isso aqui é a pressão do cluster percolante, é quão gordo, né, ele, ele é, ele vai de um lado para o outro, mas qual que é o volume dele, o volume relativo do cluster percolante, e ele é o contrário, é porque quando eu for aumentando ele, aumentando a, isso aqui tem a ver com a temperatura, mas é a probabilidade de percolar, vai aumentando, ele vai aumentando, entendeu, é o inverso daquela curva da magnetização, e o que é o equivalente da suscetibilidade, vai ficando louco aqui, isso aqui é para, redes cada vez maiores. Aí, isso é uma coisa muito importante, né, então o comportamento crítico, ele, para ele realmente ser essa perda de escala e tal, ele só pode acontecer num sistema infinito, e os sistemas, muitas vezes, que a gente estuda, e principalmente no computador, eles são finitos, então você não vai ver uma divergência, que nem eu falei, total, mas você vai vendo que à medida que o sistema simulado, então verdinho, depois azul, depois ermito, vai ficando maior, ele vai mostrar essa, essa cúspide aí, essa explosão, isso aqui é o equivalente da suscetibilidade, que é o tamanho médio desses processos, consigo relacionar. Bom, enfim, é isso, então isso aqui é para fechar o assunto, por que que é interessante, e que coisa louca, o ponto crítico, porque tem essa perda de escala, e perda de escala é o que me faz, eu não sei se eu estou perto ou se eu estou longe de uma certa figura, então o nosso corpo, eu sempre vou saber se eu estou perto ou longe de uma pessoa, eu olho uma foto, eu sei se ela foi tirada de perto ou de longe, se a gente fosse fractal, e se tivesse, se eu estivesse tirando foto de coisas fractais, eu tiro a foto, depois eu dou um zoom, é a mesma coisa, eu dou mais zoom, é a mesma coisa, porque eu não tenho uma escala, ela está acontecendo em todas as escalas igualmente, tá, então é o ponto crítico, é o mais próximo, né, que uma física vai ter de estudar uma coisa tão linda como essa, tá bom? Gente, gente, então, eu vou falar, isso aqui ainda é macroscópico, ainda dá para eu pensar que na termodinâmica, sem eu fazer essa conta, né, levando em conta cada pedacinho do sistema que ele está fazendo, eu consigo, e aqui que aparece, para a pessoa que perguntou, né, o que que, como que eu olho de um sistema para o outro, eu sempre vou ter os campos, então, eu estou chamando de campo, mas é uma noção generalizada de campo, que são esses parametrinhos, então, a temperatura, e aqui é o campo magnético, poderia ser a pressão, então, são coisas que eu vario ali naquele, naquele diagrama de fase, para chegar perto do ponto crítico. Em geral, é a temperatura, eu vou estar olhando a linha da temperatura, mas não precisa, eu poderia estar sentada na temperatura crítica e mudando o campo magnético, ou a pressão. Esses comportamentos aí de escala, eles têm uma maneira quantitativa que eu posso escrever, em geral, o jeito de estudar e talvez, fazendo essas hipóteses, até calcular num certo limite esses expoentes aqui, os expoentes críticos, é usando o grupo de renormalização, que me diz justamente isso, quando ainda não perdi a escala, como é que muda as funções à medida que eu me aproximo do ponto crítico, eu vou tirando essas conclusões. Então, isso aqui é como muda quando eu escalo o sistema, então, se eu escalar, ou seja, se eu multiplicar, esse B é um fator aí, então poderia ser dois, então se eu multiplicar por dois certas coisas, como que as funções vão reagir do meu sistema? Isso aqui é tipo a energia, a energia livre, tá? E como que o comprimento de correlação varia à medida que eu escalo as coisas. Então, o comprimento é um comprimento, se eu dobrar, ele vai dobrar, né, dimensões físicas do sistema, mas os campinhos, eles vão ter que ser escalados, não por dois, por dois elevado a um certo expoentinho, que é uma dimensão anômala, tá? Então, essa dimensão anômala, isso que aparece, que eu poderia tentar descobrir isso pelas equações, ou ver o que que, como calcular isso nessa técnica de rito de normalização, por exemplo, na verdade, eles estão intimamente, a escalinha do campo, que é a temperatura, a escalinha do tempo que é o campo magnético, eu, sabendo esses dois, eu consigo reproduzir o alfa, beta, gamma, todos aqueles expoentes críticos, tá? Então, na verdade, eu tenho uma familhinha de expoentes críticos, mas eu preciso saber dois deles, eu obtenho os outros, tem relações que eu consigo fazer entre os expoentes críticos, tem até o que eu posso fazer por análise dimensional, chegar em algumas delas, isso é muito fascinante e tal, mas, né, como que eu faço para, usando, sei lá, estou falando de fluidos, né, usa aí as leis da termodinâmica e chega nesses, nesses numerozinhos aqui, aí que eu vou lá e olho, e mesmo com a mecanica estatística, meus métodos, eles falham, quando eu estou nessa, na vizinha essa do ponto crítico. O fato das flutuações dispararem, tudo flutua sem nenhum controle, eu não consigo usar os métodos tradicionais, tá, aí, isso é igual para vários sistemas que eu não vou conseguir fazer. Mesmo assim, vamos ver quais são esses métodos, né, pelo menos eu tenho uma ideia, e, do mesmo jeito lá que eu escalo, a temperatura reduzida, tem maneiras de eu reescalar as funções do sistema para ter essas, essas funções que são universais, que é função de escala universal, que eu posso usar para vários sistemas, então, se eu descobrir para um, eu posso usar para outros, e os expoentes críticos. Então, esse expoente crítico aqui, a definição desse expoente delta, a definição do expoente beta, eu vou lá e olho, então, ele está ligado a esse expoente, a dimensão anômala da temperatura, esse D é a dimensão do sistema, né, só estou com o sistema de três dimensões, o sistema pode ser um número de dimensões arbitrárias, né, a quantia de campos é quatro dimensões, aí tem combinações entre os expoentes. Da mesma forma que eu tenho escala do sistema por um fator e tal, eu poderia olhar a escala com tamanho finito, poderia pensar num sistema finito, e aí também eu consigo falar em comportamento de escala, em funções de escala universais e tal, para essa coisa que é a escala de tamanho infinito, finite size case, só que para quem faz simulação numérica, que tem que lidar com o computador, tem uma memória finita, eu tenho que lidar com um sistema de tamanho infinito, isso aqui é importantíssimo, porque tudo que eu calcular, que nem eu falei lá, eu mostrei a coisa, a curva, ela ainda não é uma cúspide, ela ainda é uma coisa arredondada, e vai ficando e tal, esse vai ficando, eu vou querer estudar, à medida que o tamanho do sistema muda, como que é essa mudança, e dessa mudança, de um sistema finito, que não tem uma verdadeira divergência, porque não dá para ter uma divergência, não é uma coisa que vai para infinito, num sistema finito, eu consigo extrair os expoentes, que são os expoentes do sistema infinito, tá, infinito, é, lógico, todos os sistemas que eu for olhar, na natureza, fazer as medidas, para gás, por exemplo, é como se fosse infinito, porque tem 10 a 23 moléculas, no computador, não, vou ter muito menos, vai ser um sistema muito menor, então, é muito importante eu ter um maquinário aqui, mas, que me permite extrair esses expoentes de volume infinito, tá, e notem que até aqui, eu fiz umas hipóteses de escala, extrair essas relações entre os observáveis, né, e posso chegar a extrair esses números mágicos, eu não usei ainda, de fato, sei lá, a mecânica estatística, isso aqui é uma propriedade, né, é mais isso aí, o comportamento de escala. Então, bom, isso aqui não importa, são técnicas, eu vou pular isso aqui, tá muito técnico. O que que é a mecânica estatística, de fato, então, né, a mecânica estatística, ela quer explicar o comportamento de sistemas macroscópicos, macroscópicos no sentido de que eu tenho um número enorme de pequenas partes dele, ou ele é uma coisa que eu pego com a mão, é macroscópico. Então, o fluido, quer você pense que ele é contínuo, né, porque lá no início, a termodinâmica é uma parte da física que foi muito importante, talvez a mais importante historicamente, que é a ciência da revolução industrial, então, como fazer máquinas térmicas, como tirar a eficiência de motores e tudo mais, né, e não necessariamente você precisa pensar que é feito de átomos, que é uma coisa, que é uma combinação macroscópica de coisas microscópicas. A termodinâmica, ela é uma ciência, sei lá, observacional, então vocês devem saber, o que está ouvindo, as leis da termodinâmica, então você observa, identifica padrões, e formula leis, propõe leis, a termodinâmica vai por leis, a lei, muito importante, a primeira lei da termodinâmica, é uma coisa, como que é calor e trabalho, como que eu transformo calor e trabalho, trabalho e calor, etc., o ciclo de calor, tudo isso, nada mais é ali do que a conservação de energia, né, porque ela é de uma época que você ainda não interpretava calor como uma energia, que era uma energia desordenada e tal, mas é uma maneira de você relacionar calor com energia, uma conservação de energia. E aí vem, né, a famosíssima, assustadora, segunda lei. A segunda lei da termodinâmica, para o mundo macroscópico, ela é muito louca, né, então, os corpos, a física, o sistema, o universo se comporta de forma que a entropia é uma função crescente, né, então, eu não faço, para eu fazer uma diminuição de entropia, eu tenho que fazer um esforço, então, os processos espontâneos são processos em que a temperatura aumenta. Todos nós sabemos isso, eu bem mais do que vocês, porque um desses processos é o envelhecimento, né, então, tem coisas que são irreversíveis, você não vai, com o passar do tempo, ficar mais jovem, mas, não, você vai ficar mais decrépita, as coisas vão se desfazendo, se você largar, sei lá, o seu escritório, o seu quarto, ele não vai, com o tempo, ficar cada vez mais organizadinho, não, vai ficar cada vez mais balançado, né, você mistura coisas na cozinha, a tendência é o quê? Você mistura as coisas, você perde as individualidades, então, a entropia, como conceito macroscópico, ela é muito louca, muito incrível, tem, inclusive, eu não vou me estender muito, porque vocês compõem essas coisas no YouTube, mas tem gente que interpreta, segundo a lei da heterodinâmica, como a prova da existência de Deus, porque se existe uma coisa ao longo do tempo que só evolui num certo sentido, significa que houve um início, né, houve uma, enfim, e coisas do tipo. Mas a segunda lei, ela é assustadora, porque ela é macroscópico, né, então, se eu pensar que, sei lá, tudo que eu fizer vai estar, vai estar condicionado pela segunda lei da termodinâmica, e pensar que isso é uma lei que eu tenho que depois entender, a partir, sei lá, qual o princípio, isso é muito assustador. Mas a mecanista estatística faz isso pra você, né, então, todo mundo sabe, vocês sabem, né, tem muito mais, a lei de Murphy, a lei de Murphy simplesmente fala, tem muito mais configurações do seu sistema macroscópico, que é feito de pedaços microscópicos, que me levam pra coisas ruins do que boas. Então, a lei generalizada de Murphy é, se uma coisa pode dar errado, ela dará. Então, fala, ah, toda vez que acontecer tal coisa, né, vai, por quê? Então, se eu quiser arrumar, fazer um castelo de cartas e tal, eu tenho que fazer uma configuração toda simétrica pra chegar onde eu quero. Todas as outras vão me levar pro outro lado. Então, se eu começar a pensar agora numa coisa em termos de contagens, a segunda lei é óbvia. Então, eu ia fazer um slide que eu não fiz, e mais ou menos os meus slides acabaram. Então, o que eu vou mostrar depois são exemplos de simulação no médico. Mas a mecanista estatística coloca isso preto no branco. Então, eu vou pegar uma, um tratamento agora, que vai ser em termos de probabilidades. O que tem mais probabilidade de acontecer? Então, pega o gás ideal, tem uma coisa que chama expansão livre. Esse que eu queria ter feito lá antes. Mas eu pego um gás, que ele tá totalmente de um lado, de um contêiner, de uma coisa que tem dois lados, e abro, tiro a parede. Ele vai, preenche o espaço inteiro. Por quê? Porque preencher o espaço inteiro tem mais entropia do que ficar de um lado só. A entropia de um gás ideal, ela é, você vai lá, olha, tem um log, né, proporcional à mudança de volume. Então, ela aumenta quando eu tiro a parede, ele vai para os dois lados. Mas, eu poderia calcular, né, eu sou uma molécula, eu tô nesse negócio que tem dois lados, que lado da caixa que eu vou querer tá? Sei lá, tanto faz, meio a meio. E eu for fazendo isso para um número maior de moléculas, eu vou ver, bom, então, tem uma chance, cada molécula vai ter meio a meia, um sobre dois elevado ao número de moléculas, de estarem todas do lado esquerdo, por exemplo. Ou seja, se eu tirasse a parede e continuasse tudo daquele lado. A gente sabe que não acontece. Mas por que que não acontece? Porque isso é uma, um, dois a N. Então, vai, e esse N vai aumentando e vai virando para cinquenta moléculas, você já vê, você pode traduzir isso em números. Então, se fossem quatro, quatro, né, duas, tem a chance meio, meio, então um quarto do tempo eu tô as duas do mesmo lado e os outros três quartos não. Então, é 25% do tempo. Aí, se eu for para dez, para cinquenta, você vai ver que é um segundo em cada bilhões de anos. Então, nunca vai acontecer. A chance disso acontecer é nada, tá? E a mudança de entropia, eu calculo também, porque aí eu faço essa conexão entre o número de possibilidades e o log desse número de possibilidades é a entropia, o que tá no túmulo do Boltzmann, né? Então, é uma conexão entre o mundo macroscópico vindo de leis para coisas microscópicas. Essas leis, na verdade, são estatísticas e depois eu tomo médias. Essas médias, elas me dão coisas muito, como é que fala, reconfortantes, né? Porque a energia depende só da temperatura, volume, depende só do não sei o que, não sei o que lá. Ainda bem, porque são 10 a 23 coisas se mexendo ali e eu sei que, de alguma forma, vai ter uma média e vai ter um comportamento médio. Esse comportamento médio, ele é, em geral, né? Eu penso como a média calciana, essa flutuação em volta da média é uma coisa que eu imagino ela proporcionalmente ao tamanho do sistema uma coisa finita e essas são as funções-respostas. No ponto crítico, essas flutuações divergem, tá? Então, o comportamento estatístico fica comprometido, tá bom? Então, isso daí é a relação entre mecânica estatística e um fenômeno crítico. O que eu escrevi aqui? Então, a ideia da mecânica estatística, essas leis da termodinâmica que eram meio que observacionais, elas viram, eu consigo derivar, eu faço a conta e eu vou ter uma probabilidade para cada configuraçãozinha microscópica do meu sistema, né? E eu calculo, eu chego nessas leis, eu derivo essas leis. É uma área da física, a matéria condensada seria a aplicação disso para sistemas mais realísticos, em geral, quântico, em polímeros, fluidos, etc. E a teoria quântica de campos também é um sistema com a mecânica estatística, porque aí depois eu vou ter essa função, que é, em termos das configurações microscópicas do sistema, lá no Angiana, isso que eu uso para descrever, né, como eu falei, o que acontece dentro do, dentro de dentro do núcleo, porque aí tem o átomo, tem o núcleo que é feito por os núcleons, que são os prótons neutros, e lá dentro tem quarks glumns, que são as verdadeiras partículas elementares, e como tudo isso aqui interage e tal, você escreve um modelo de mecânica estatística para isso. Porque esse modelo de mecânica estatística é extremamente difícil de estudar, e aí a gente faz por simulação no meio. Gente, falei que não ia falar mais de uma hora, mas já foi uma hora. Vocês querem que eu pare, que eu continue? Não, vou continuar mais um pouquinho. Agora, isso aqui são as equações da mecânica estatística. A mecânica estatística, na verdade, não tem muitas equações, não. Ela tem, que nem eu falei, um sistema, tem não sei quantas lá, configurações microscópicas para ele, e eu vou dizer que cada configuração microscópica, se eu tivesse um controle preciso, exato, sobre a energia, que a energia não varia, todas elas teriam a mesma probabilidade. Isso chama-se a descrição microcanônica. Em geral, ela não é muito boa, porque em geral, a energia varia um pouquinho. Então, eu vou falar que varia a energia, a energia pode ser trocada, ela não está totalmente isolada do sistema, mas a temperatura é fixa. Então, coisas em temperatura fixa, a gente fala que são coisas em equilíbrio com o banho térmico, uma coisa em volta, está trocando energia de forma que essa temperatura é fixa, elas vão obedecer a probabilidade dessas configurações microscópicas, é dada, obedece, a distribuição de Boltzmann. Então, mesmo o Boltzmann que relacionou os estados microscópicos com a entropia que está lá no autômodo dele, tem essa distribuição e isso aqui é a temperatura, esse beta aqui não é o expoente crítico beta, é uma ironia do destino, é a temperatura inversa, é um sobre a temperatura vezes essa coisa que é constante de Boltzmann, vocês já viram isso aqui provavelmente, porque isso aqui vezes o número de Avogradro é o R que aparece nos gases ideais, vocês já viram isso aqui. E nada, então, isso aqui é, se cada um tem essa probabilidade, a normalização da probabilidade, que é a soma da probabilidade para todas as configurações, é uma grandeza, sei lá, que é a função de partição, eu teria que calcular a função de partição e aí cada configuraçãozinha eu tenho essa função de energia aqui que é o Hamiltoniano, mais ou menos me fala, por exemplo, as coisas que querem estar próximas, então a energia potencial, cinética, tudo aqui dentro, então para um gás, por exemplo, seria energia, a tração, potencial e a energia cinética de quanto que eles estão se movendo, isso é a Newtoniano, e esse S é cada configuração, né, eu vou integrar em todas e vou tirar a média, então ainda bem, porque eu tinha até 23 coisas se mexendo e no final eu vou ter uma ou duas ou três grandezas medidas, então isso aqui, por exemplo, podia ser a magnetização ou a energia, são os observáveis, eu quero fazer essa média, então eu quero fazer a média, para fazer a média eu somo na distribuição lá, cada probabilidade vezes o observável calculado para aquela configuração e fazer essa média é absurdissimamente difícil, tá, então eu, tendo a função de partição eu consigo escrever as médias e calcular os observáveis, mas raramente eu consigo realmente fazer isso, então o famoso aqui que eu falei modelo de easing, a função e energia dele são spins, spins que podem estar para cima ou para baixo e eles gostam de estar alinhados, então eu vou querer estar igual ao meu vizinho, agora se está os dois para cima ou os dois para baixo, tanto faz, né, a não ser que tenha campo externo, então se tiver campo externo os spins, aí a minimização de energia quando eles estão na direção do campo, né, se ele dá positivo ele dá negativo e os vizinhos querem estar alinhados, se eles estão alinhados aí dá um negativo que é minimizar energia, se não tiver campo tanto faz, mas acima da temperatura crítica a magnetização é zero e abaixo da temperatura crítica existe uma magnetização espontânea, ou seja, o sistema está magnetizado, que é o imã, que é o ferromagneto e etc. Então isso aqui é tudo que eu quero e eu quero agora fazer aquelas somas, né, tudo isso aqui a magnetização é uma média, a energia é uma média, nas configurações eu quero saber fazer essas médias aqui. Aí eu não sei fazer, eu sei fazer em casos muito especiais e quando eu estiver próximo da temperatura crítica eu quero ver que esses expoentes, que esses observáveis se comportam daquela forma lá com os expoentinhos. Tá bom? E é isso, aí eu tenho um exemplo aqui do, como que é isso é feito com o método de Monte Carlo, é feito no computador, como que a gente cria, eu tenho umas filosofias aqui sobre simulação numérica, os métodos de Monte Carlo é uma maneira mágica de eu fazer aquela soma, em vez de eu somar todas as possíveis configurações e calcular a probabilidade vezes o observável, eu já vou gerar as minhas configurações com a probabilidade certa, que é o peso de Boltzmann, e aí eu vou ter médias simples, eu gero 100 e tiro a média da 100, né, então eu preciso um método para gerar coisas com a distribuição de Boltzmann, isso é muito difícil, eu não tenho como gerar não sei quantas coisas com uma distribuição de probabilidade de variáveis uma dependente da outra, e aí eu uso esse método dinâmico que eu sigo uma evolução marcoviana, é o método de Monte Carlo de cadeia de marcoviana, que essa evolução, né, eu vou fazendo amostras, a próxima amostra eu gero a partida que eu estou agora, e eu só tenho uma leizinha de transição de uma para outra, fazendo isso, eu tenho garantia de chegar na distribuição estacionária, então eu produzo um processo estocástico cuja distribuição estacionária é a distribuição de Boltzmann, isso eu consigo demonstrar, que eu consigo fazer e tal, um desses métodos que eu consigo na hora demonstrar o que satisfaz é o método de metrópolis, você já ouviu falar, que é para cada pedacinho do meu sistema, para cada spin, eu sugiro uma mudança, se ela minimizar a energia eu aceito, se ela não minimizar eu aceito com a probabilidade dada pelo quanto que ela viola essa minimização de energia, é um método facinho, mas ele é feito daquele jeito lá, respeitando essa, que vai dar distribuição estacionária e tem essa propriedade de balanço detalhado, que é uma micro reversibilidade, a probabilidade de estar e ir mesmo, de estar no outro e voltar, e assim, ele é um método válido, muito usado, não é muito eficiente, muito usado, e é um método de amostrar a distribuição de Boltzmann, e eu consigo formular dessa forma para o modelo de easing, esse método banho térmico é uma outra coisa parecida, é uma amostragem exata de uma distribuição local, enfim, e aí, quando eu faço isso, eu tenho que levar em conta que eu introduzi uma certa correlação nas minhas amostras, eu consigo tirar um erro estatístico, é um método exato de calcular médias e mecanismo estatístico, exato, mas ele vai dar um valor central e uma flutuação métodos para cálculo disso daí. Como eu tenho uma correlação muito grande, porque eu estou fazendo mudanças em geral muito locais, existem métodos baseados em mudar grupos, então, para um modelo de easing ou para outros modelos parecidos, de rede, que eu coloco tudo em pedaço em spin, sei lá, eu poderia imaginar maneiras de alterar, virar, coisas, clusters, clusters. Então, tem alguns algoritmos assim, eu coloquei isso daqui porque esse em particular que é o melhor, ele é baseado em propriedade de percolação. Então, tudo se fecha, cheguei, a probabilidade, a maneira de virar clusters grandes é falar que eu vou virar um cluster baseado em coisas que estão conectadas por aquela mesma propriedadinha de percolação que apareceu antes e foi, isso aqui foi proposto na mesma época, por pessoas diferentes, mas só porque elas estavam trabalhando em problemas diferentes, mas é o mesmo espírito. É isso, eu acho que isso aqui acaba, tá? Então, resumo, eu consigo fazer uma média, né, que são observável numa certa configuração de acordo com uma distribuição de probabilidade, que é a distribuição de Boltzmann, no caso da mecânica estatística, e dos sistemas que têm uma distribuição conhecida, isso daí é como, é muito simples, se eu conseguir fazer essa amostragem eu só faço uma média simples, e essa distribuição de probabilidade é a distribuição de Boltzmann, que tem a ver com essa função energia. Dessa forma eu consigo, tá, olhar o ponto crítico, calcular os expoentes, ir para vários sistemas, e muitas vezes, por que que eu quis colocar isso daqui? Eu sei que isso aqui é muito específico de sistemas físicos que tem uma mitoniana, que eu consigo escrever o peso de Boltzmann, aí eu vou fazer essa Monte Carlo de cadeia de Markov, o estático é se eu conseguisse amostrar independentemente uma configuração da outra, o dinâmico é desse jeito que eu falei, tem um erro de correlação e tal, mas os métodos globais eliminam, mas isso aqui é uma coisa muito específica que eu fiz para um sistema que tem essa distribuição, mas se eu fosse fazer um estudo, por exemplo, a percolação ela não tem uma função, né, energia, ela só tem uma probabilidade de cada configuração, tem sistemas que evoluem, tem os autômetros celulares e tal, que eu tenho uma regra de transição e essa coisa evolui e eu vou observar fenômeno crítico e eu vou fazer uma simulação numérica, né, que eu amostro essas distribuições com gerador de números exeratórios e tal, computacionalmente não faz muita diferença, se o sistema que eu estou estudando ele tem uma física por trás, uma mitoniana, se essa distribuição de probabilidade vem da mecanismo estatística através dessa descrição de Boltzmann ou não, simplesmente se eu tiver um sistema que evolui, então essa pilha de areia lá que eu falei, por exemplo, outras coisas que tem, e o comportamento pode ser crítico, né, pode ser sempre uma coisa que é lei de potência ou não, o modelo de Isen, por exemplo, do ferromagneto, ele vai ter aquele, diagrama de fase inteiro que eu consigo estudar por simulação numérica e vai ter essa região ao redor da temperatura crítica que tem comportamento de independência de escala. É isso, gente, eu não sei se era isso que vocês tinham pensado, eu falei mais de uma hora, né, um pouquinho, mas, e pronto, se tiver perguntas vamos ver se vai chegar com uma pergunta aqui que tem um delayzinho, mas, como é, atrás? É três dez segundos entre a transmissão e o YouTube, mas, enquanto não chega, eu queria agradecer, foi bem legal, acho que, alguns, vários desses termos aí, algumas palestras já mencionaram, e para a próxima palestra, né, que vai ser na sexta-feira, também vai entrar nesses assuntos, então acho que foi uma contextualização bem legal para o pessoal, e, como eu falei, é bem legal estar, o objetivo do seminário é justamente isso, trazer pessoas de várias áreas, então acredito que cumpriu com certeza esse objetivo. Acho que, vou ver se vai chegar o conteúdo, se não chegar eu já vou encerrando também para não tomar mais o seu tempo, queria agradecer. Imagina, eu que agradeço, deu certo, aqui a gente, quem não percebeu, a gente fez uma combinação de computador com celular, com coisa, essas gerações tecnológicas, tecnológicas aí, e, de repente, me passa o YouTube, ou se aparecer alguma pergunta que dá para fazer, a gente está estando no mundo virtual, dá para responder depois. Beleza, beleza, muito obrigada então, professora, e obrigado a todo mundo que acompanhou. Até mais. Até mais. e aí, e aí, Obrigado.